Eu vou ter que descer pra minha co... Vou ter que descer pra pegar minha comida depois, hein. Nossa, sim. Vai chegar entre 11h12 e 11h22. Dei, pronto, tem Giselle. Não sei o que você traz. Ué. Esse barulho de rally é de algum lugar que eu conheço, não? Não sei. Ué, qualquer barulho de liga e desliga, velho. Não, mas tem algum jogo que usa isso. Acho que é do Mine, é o Mine, é. É do Mine isso? É. Por isso que ela é tão familiar. Posso dar gol, Matt? Pode sim, fica à vontade. Não sei o que se trata, hein. Vambora. É inglês, hein, mano. Ixi. Você tá com delineado. Calma aí, que a sensibilidade tá lá no meu... A sensibilidade. Não, e a screen resolution, que tá a menos 5 aqui. Calma aí. Não, tem que deixar fudido. Pô, já vou abaixar um pouquinho o volume. E como que aplica essa porra? Não, peraí, mas cadê a... Ai, que sensibilidade aqui. Ué, eu mudei a resolução e não mudou nada. Enfim, foda-se. Nossa, a screen resolution tá foda mesmo. Puta que pariu. Ok. Ai, é brincar de enigma, Mattzão. A gente tem que brincar de enigma, indecência. Ô, você tá de delineado de gatinho. Você vê... É a girl? Você que é a girl. Você tá igualzinho a mim. Aqui, ó, aqui, ó. Como é que pisca a lanterninha? Tê? Piscateta aí, piscateta aí. Piscateta. Como é que piscateta? Essa agacha... Nossa, mas essa animação de agacha aqui é foda. E aí, esse mundo aqui... Anda aí, anda aí, anda aí, agachado. Anda aí, agachado. Nossa, anda ligeiro, hein. Anda ligeiro, hein, Miguel, Mattzão. Nossa senhora. Ó, vamos lá. 43, 17, 22, 39. Tudo bem. Ó, todos têm velas neles? Só tem quatro números aqui, só tem quatro números. O 43 tem velas sim, tá aqui em cima da pia. Mas por que vela? Não entendi. Não, pra saber se não tivesse nenhuma vela em algum deles, a gente podia pesquisar o número bonitinho pra ver. Ó, tem como pegar vela? Não tem como pegar vela. Fudeu, já tô primeiro... Já tô preso no primeiro puzzle. Tem um S... Ah, peraí, porra. O quê? Vamos ver quantos números tem essa senha aqui. Quatro, burro. Você não sabe contar, não? Quatro. É quatro. Ó, se tem quatro números... Isso não é pegar se o número... E somar todos. Isso, Matt. Você teve a ideia boa. 43 mais 17, sobe em um, vai em um. Fica três. Mais dois, 60. 60 mais 22, sobe em um, vai em cinco, desce em um. 82. 82 mais 39, agora fodeu. 82 mais 39. 9, 91. Mais 30. Ah, vai dar... Vai dar três duas, vai dar 121. 121. É... Tá, mas por que tem isso aqui? O que acontece? Não dá pra digitar a senha, tá bugado. Não, não, não tá bugado não, então. Ué, tá aparecendo uma mãozinha pra você, vermelha? Ah, tá. Ah, é aí, é aí, é aí, é aí. Ah, o que acontece se eu fizer isso? Eita! Eita. Peraí, peraí, peraí. Minha data de nascimento, será que é? Deixa eu ver aí, vai. Eu acho que é o número do seu cartão. Tá. Não dá, não cabe. Tá 43. O que você faria com quatro números, calango? Tenta aí, 43, 17. Tenta todas as combinações. Tentei, 22, 39 agora. Isso, vai dar... Ah, mas isso aqui não tá à toa aqui. Isso aqui não tá à toa aqui. O quê? O quê? Essa gaveta? É, essa gavetinha com a mão aqui. E se a gente pegasse o primeiro número? Quatro, um, dois, três. Vai, vai, vai. Mano, a gente tá travado no tutorial. E se a gente pegasse o último número? Três, sete, dois, nove. Vai, vai, vai. Ai, mano. A gente tá preso no tutorial, velho. Deixar o jogo. Quatro, três. Não, tem que ter um sentido aqui, Matrizão. Não, tem, ué. Tem. Ó, as velas. Quatro, três. Desliga a lanterna. Deixa eu ver se aparece alguma coisa na sua sombrança. Não. Posta nenhuma. Ó, por que que o quatro, três tá mais elevado do que os outros? Hum, peraí, ó. Tem três camas. Será que é porque é quatro, três e pode ser ou vinte e dois, ou trinta e nove, ou dezessete? Começa com quatro, três. Quatro, três. Vinte e dois. Quatro, três. Vinte e nove. Quem tá vendo isso? Quem tá vendo isso? Não sei. Bota a luz negra. Bota a luz negra, não tem. Ó, tem três camas, tem duas pessoas aqui dentro e quatro números. E dois pau. Quatro testículos. E um delineado de girl que você tem aí. Quatro teta. Mano, ó, é cinco escalando. Mano, onde é que não é, tá, filho? O jogo só começou assim, velho. Ah, mano, tamo preso no tutorial, porra. Não, é fácil. Não, é fácil, é fácil, é fácil. Vamos lá. Ó, quatro, três, metzão. Vamos lá. É a vela, a vela, ó. A vela tá em frente o sete aqui. A vela maior tá em frente o sete. Ih, tá em frente o dois. Não, tá atrapalhado. Aqui tá em frente o três. E aqui é foda, hein. Não, mas tem aqui também, é na privada. Quatro, sete, dois, três. Ih, caralho. Peraí. Quatro, sete, dois, três. Deixa eu sair, filha da puta! Ô, e se nós fizesse... Se nós fizesse, ó, quatro mais um, mais dois, mais três. Mas não vai dar nada. Eu vou tentar multiplicar, mas vai dar um número muito mais grande. Não, multiplicar vai dar mais grande. Ó, inveja, eu tô no presenitorial. E se for ao contrário, 39, 22. Não faz sentido. 22, 17. 17. 17, 4, 3. Tenta aí, é... 7, 8, 4... Ah, não. 9 mais 3 dá 12. 7, 2, 3... 4, 7, 2, 3. Mano, só tem um número par desses aqui. Ó, o 17 é ímpar, o 43 é ímpar, o 39 é ímpar. O 22 é par. Então... É... Não sei mais o que fazer em relação a isso. Achei! É o cu. O que você colocou ali? Várias coisas. É o cu. É... 43, 22... Porra. Vou tentar 39, 17. 17, 39. A gente já tentou usar a esquerda à direita, Achei. A gente já tentou. A gente já fez, né? 4, 1, 2, 3. 3, 4, 7, 2, 9. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Mano. Ai. O que você fez? Eu olhei pro chat e aí o rapaz falou. A senha é tal. Aí eu falei, não é possível. Aí eu digitei. Mano, a senha, qual que é a senha que eu digitei? Vamos tentar entender, pelo menos. Qual que é a senha que eu digitei? Ah, mano, eu não vou mais olhar o chat, mano. Vocês estragaram o tutorial, véi. Eu não lembro qual que foi, que eu digitei. Vamos tentar sair e... Não, vamos tentar fazer na moral. Vamos recomeçar? Eu não lembro qual que foi o número. Vamos, vai. Vamos. They leave. Filhas das putas. Eu lembro que eu começava com 7. Era só isso que eu lembro. Juro. Convidei. Não precisava ter falado, né, Calango. Ah, mano. Mas é porque não é uma pista, pelo menos. Ai, velho. Eu tava muito preso. Mano, foi muito bonitinho. Eu vi o... Aí eu olhei pra você e você virou lentinho pra mim. Dá pronta aí, Zé Coela. Ah, acabei de entrar, porra. Ah, vamos lá, vamos lá. Ó, eu acho que é 7 o primeiro, hein, Calango. O primeiro é 7. Mas por quê? 7. Ah, eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. 7, 2, 9, 3? Não, ó. É 7, 2. Ó, tá vendo aqui, ó. A vela tá no 7. Aí o 2 tá no 2. 7, 2, 3. Aí o 3 tá no 3. O 4, 3 não é nada, na real. Eu acho que é 7... Mas por que que não é nada? 4 mais 3 dá quanto? 7. Uai, não entendi por que que é 7, 2. Calma. 7, 2. 4 mais 3 dá 7. 7 mais 1 dá 8. 2 mais 2 dá 4. 4. 4. E 9 mais 3 dá 12. 8. Calma, não era 8. Começava com 7. Não, mas 4 mais 3 é 7. 7. 8. 4. 4 e 12. Eita. Porra, aí é foda. Ai. 7, 2. 3, 7. 7, 2, 3. Por que 3? Porque a vela tá na frente do 3, aqui, ó. Mano. Mano. É, mano. Eu tenho certeza que começava com 7. 7, 2, 3. Será que era 9? 7. Porra, mas por que que é 9? 7, 2, 3. Eu acho que era. 7, 2, 3, 9. Não? 7, 2, 4. Não era. 7, 2, 4. Será que é 7? Não. 7, 8. 4. Mano, fodeu, velho. Eu não lembro, mano. Não, ainda bem que você não lembra. A gente vai tentar entender. Mano, mas não faz sentido, cara. É a soma deles. É a soma deles. Tem que ser a soma deles. 7, 8, 4. 7, 8, 4. Deve ser isso. 7, 8. Mas será que tem ordem? Pera aí. 7, 8, 4. Mas aqui é 12. É 12. 7, 8, 4. 1. 1. Você botou 3. Por que foi 3? Mano, eu somei 2 com 1. Ah, velho. Era moral, mano. Eu não lembro o que eu digitei, brother. Eu sei que começava com 7. Mano, eu tenho certeza que começava com 7. Eu acho. Então tenta 7... 7, 3, 4, 8. Eu não lembro nem o que eu digitei. Mano, mas por que 7? Mano, será que é a soma 7? Tá no 7 ou é a soma ou é esse 7 aqui, mano? Ó, 17. 17 pra 22 é... Calma. De 17 pra 22 é quanto? 5. De 22 pra 39... Ah. Sei lá, velho. De 22 pra 39 é 17. 17. 4, 3. Pra 17, quase... 43. Menos 17. Era 7 mesmo, né, Calma? Acho que sim. Acho que sim é foda. Aí é foda, mano. Aí é foda. E se a gente fizer a subtração? Não vai dar em nada. Não vai ter 7. Não vai ter 7, mas... Mano... E se você desse uma olhada no seu chat agora? E alguém falando assim, essa aqui. Você quer passar pro próximo? Eu não entendi. A gente precisa... Mano, não é difícil. Não é difícil. Não pode ser difícil. Não é um... Não é um... Deixa eu só ver uma coisa, rapidão. How long to meet? Pera aí. Não deve ter. Samuel. Ah, mano. 7. 8. Não tem. 4. 12. 7, 8, 4, 12. 7, 8, 4. 7, 8, 4. Pera aí. Caralho, que difícil, mano. Mano, não é a soma. Não é a soma. Mas começa com 7. Não é a soma, não pode ser a soma. Não sei por quê. 7, 2, 3... Começa com 7. Será que é multiplicação? 7 vezes 1 é 7. 7, 2, 3, 4. 7, 2, 3, 3. Não, mas 4 vezes 3 é 2. 3. 7, 2, 3, 7. 7, 2, 3, 6. 7, 2, 3, 9. 7, 2, 3, 1. 7, 2, 3, 4. Oh, difícil, mano. É, calanão. Mano, tem que ter alguma coisa dessas velas, mano. Não é possível. É a única coisa que tem. A vela, o número... Mas eu falo aqui no 43, por exemplo, tem vela até no... Tem a vela no 4 até no 3, mano. Então, mano. Será que é a soma? 7, 7, 2, 3. Tá na moral, velho. Que jogo bosta, mano. Mano, a gente travou no primeiro. Mano, não é possível. Que porra, eu sou mal feito. O cara vai jogar um RPG amanhã. E o cara travou aqui, velho. Que jogo mal feito, mano. Na moral, que lixo. Quem que deu muito positivo pra esse jogo? Nada a ver, mano. Mano, eu preciso sentar. Vou sentar aqui. Vou pensar um pouco. Eu vou arrumar minha câmera. Tem que parar aí. Vou pensar um pouco. Cala, a gente tem números, velho. É número. 7. Eu joguei abduction, velho. Eu tinha que resolver isso aqui em 1. 17, 22, 39, 43. 17 pra 22, 5. 22 pra 39, 17. 39 pra 43, 4. 4. 4. Ai. 4. 41, 17. 22, 5, 4, 5. Ah, velho. Sei lá, mano. Foda-se. Não, foda-se nada. Não faz o menor sentido esse puzzle, mano. Claro que faz, velho. Não é possível, Calando. A gente é muito ruim, velho. Só tem 4 números aqui. A senha tem 4 dígitos. A gente tem que conseguir fazer isso, velho. 7, 2, 9, 3. Pode botar aí. Você olhou o chat? Não. Mano, eu juro que eu não olhei. Eu juro que eu não olhei. Eu juro que eu não. Calma, 7, 2, 9, 3 eu falei? É. Por que que eu falei isso? Eu falei com algum sentido. Foi, ó, 7, 2, aí o 9 de cá e o 3 de cá. Agora, por que que é 7, 2... Ah, é sempre o número direito. É o número direito. Mas por que que tem essa ordem? Não faz sentido também. Ah, não. Faz sim. É do menor pro maior. É do menor número pro maior. Porra, mas não faz nem sentido isso, na real. Não é nem muito sentido isso. Ai, Mitch. Não, agora se foda. O meu medo foi o puzzle, velho. Mas tem uma chavinha aqui, ó. Ai. Caiu uma estante em mim, Mitch. Caralho. Eu quero pegar a chave. Cadê? Aparece, irmão. Caiu uma porra de uma estante. É uma cama, velho. Que que porra é essa, mano? Você pegou uma chave? Eita. Não dá pra abrir? Eu acho que tem alguém segura. Uta, que par... Não me fecha aqui, desgraça. Não, vai na frente. Vai na frente aí. Eu quero ver o que vai acontecer. Porque eu entrei na outra sala e ele caiu uma cama na minha cabeça, mano. Eita, porra. Eita. Ai. Ei, calando. Vem cá. O senhor podia ter voice, né? Podia. Pô, isso aqui é um cadáver, né? Find a screwdriver and open a air duct. Tá. O que que é um screwdriver? Eita, apareceu ali, hein? Mano, que porra foi essa, caralho. Nossa, eu quase vomitei, Mitch. Nossa, que merda. Caralho, eu quase vomitei, porra. Você viu isso? Como é que eu... Eu vi, eu vi. Como é que eu abro meu inventário? Não é aí? Como assim, velho? Caralho, eu quase vomitei, bro. Encaixar a screwdriver. Vou voltar. O que que é um screwdriver? Chave de fenda. Ah, tá comigo, tá na minha mão. É mesmo? Não, isso aí é uma lanterna, boneco burro. Não, não, não. Eu peguei uma chave de fenda no corpo dele. Eu só não sei como é que eu abro meu inventário. Não é rolando o scroll do mouse? Não. Sabe, RT, deixa eu ver aqui. Sabe, I, espaço, shift, capos. Interaction, E e flashlight. Ah, não tem inventário, é só você apertar E, então. Aqui, ó, abre aqui pra nós aqui. Aperta ele. Ah, fala dele. Ai! E aí? E aí, mano? Tomou um sustinho aí? O que aconteceu? O que aconteceu? O lagartinho passou aqui. Passou um lagarto? Passou. Ah, a gente tem que consertar o cano, os canos. Porra, tá a lavanderia aqui, mané. O que é isso? Boa tarde. Quem é? Tem barulho de sapo, Matt. É o barulho do cano. Por que o cano tá fazendo esse barulho? Ó, tá escrito aqui, ó. Cadáver número 1. Brau. 9 da manhã. Brauzinho? Brauzinho. Cadáver número 2. Coração. O almo é feridas. E? 3 PM. 3 da manhã. É, PM. Former Cadáveric State. Não sei o que significa. Draw Body Fluid. Drain Body Fluid. Vai drenar os fluidos corporais. Agora, só tá gastando... Boa tarde. Fechar a porta aqui. Não sei o que é, mas eu tô com medo. O som nesse jogo é meio estranho. É, tá apanhado. Tem que passar aqui. Eita, caralho! Ai, meu Deus! O que foi? O que é isso? O que é isso? Aconteceu? Tô mudando? Vou abrir aqui, hein. Ah, é quântico. Peraí, o quê? Eu... Fui eu que acreditei? Peguei um pedaço de cano. Mete, eu me perdi. Calango, eu tô aqui. Calango? Não, não, não. Calango, vamos dar... Ai! Calango! Tem um zelelé, é o zelelé. Ai! Ai, mano. Porra, mano, zelelé, velho. Retrai, retrai. Você me deu body block. Eu dei body block? Seu c... Ah, tem como acender a luz. Tá acendendo aí? Passa aqui, passa aqui, rapidão. Eita! Eita! É você que grita, é você. Ó, vamos aí, ó. Vou pegar o primeiro pedaço de cano aqui. Cuidado com o zelelé, hein. Tem que lupar ele. Ele parece triste. Ah, aqui, ó. Escondindo o armário aqui, ó. Quando o zelelé vier. Você escondeu? Como é que você escondeu? É só abrir... Ah, não. É só abrir, entrar e fechar. Dá pra entrar? Dá pra entrar. E calango, cara. Cadê o zelelé? Vou trazer ele pra cá. Ó ele aqui, ó. Tô vendo ele. Ele tá andando de costa. Pera, a gente conseguiu um cano já, ó. Sim, eu peguei. Ele tá vindo aqui, ele tá vindo aqui. Peguei mais um. Ai! Você morreu? Morri. Mas você pode me rir lá. Eu tô ligado, só que eu não sei onde é que você tá. Eu tô naquele armário que você abriu. Mas o zelelé, cuidado com o zelelé. Como é que eu tô aí morto? Eu não sei como é que é. Você tá de pé, você tá de pé, só que eu tô com a lanterna no seu pau. Você tá fingindo que a lanterna só pica, eu acho. Vambora. Ô, ele é rápido demais, velho. Não tem como loupar ele, não. Peguei mais um pedaço de cano. Cadê o desgraçado? Peguei mais um. Peguei um. Ai, 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 ai. Não, galanco de novo, não, galanco. Você sai da minha frente sempre, seu filho da puta. Ah, mano, velho. Não tem nem como não retrar aí. Ah, não, tem sim. Ah, vai ter que achar tudo de novo. Ah, mano. Ah, ele sempre fica no mesmo lugar no começo. É só fazer o tramo. Vamos separar, vamos separar. Pode ser. Olha, ele vai estar aqui na minha esquerda, ele vai estar aqui na minha esquerda. Ó, peguei mais um. Então, vamos separar então, vai. Peguei outro. Peguei um. Boa. Peguei outro. Cinco, hein? Ele tá ali, ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Será que é a luz? Ai, calando a luz. Acho que ajuda. Calando. Peraí, peraí. Eu tô dentro do armário. Ele tá com você? Não. Acho que ele voltou pro quartinho dele. Não sei qual que é o quartinho dele. Será que é agachado onde a gente não faz barulho? Calma aí, olha pra mim aqui. Você tá pegando a lanterna na trinca. Ah, mas agachado eu ando rapidão, tá suave. Então, ó. Olha o jeito que eu vou aqui, ó. Sem lanterna. Nossa, mas a lanterna não dá pra vir. Vai estraifando aqui, ó. Estraifando. Peguei. Pega o último aí. Peguei, 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 peguei. Corri, morri, morri. Entra aí, fecha a porta. Ó, deixa eu ver onde é que ele tá. Calma aí, vou ver onde é que ele tá pra você. Ah, ele voltou ali pro quartinho dele. Acho que você pode me rilar. Vou ficar aí na frente do armário pra você me rilar. Deixa eu entrar aí dentro também. Abre pra mim. Agora fecha. Não tem jeito. Ei, fecha, 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 fecha. Ele tá aqui? Não, calma, deixa eu ver. Acho que ele vai passar aqui. É que eu tô ouvindo o barulho dele. É, ele tá rosnando, né? Uhum. E aí? Pode vir, pode vir. Pode rolar água. E aí, oi. Nossa, mas que animação bosta de Morret, velho. Ô, louco, mano. Como é que é que ele? Ei. Bora, vamos voltar. Cuidado com o homem, hein. Cuidado com o homem. Ele é amigo do Chico Bento. Vambora. Nice. Consertamos o bagulho. Tô indo, hein. Vai. Ai, meu Deus. Abre aí. Que susto. Vem cá, sobe aqui. Vem cá, sobe aqui. Essa aqui tá trancada. E essa aqui? Não tem nada. Aí foi de onde a gente veio. A gente tem que entrar no tubo. Tá vermelho aqui, ó. Vai chegar meu lanche, hein. Alisec, brigar pelo Prime. Ninho SK, brigar pelo Prime. Vitolo FR, brigar pelo Prime. Calma aí, calma aí. É o Gigaplay, brigar pelo Sub. Briga Rodrigues, brigar pelos 5 meses também. Mayala Mayumi, brigar pelos 3 meses. Leo Parrin, brigar pelos 4. JP Ninja 00, brigar pelos 3 meses. Tamo junto, gente. Brigadinho. Entrei no bagulho. Eita. Tô cego dos olhos. Nossa senhora. Caralho, saiu meu pulmão. Matt? Eu tô sozinho. A gente tá sozinho. Matt, eu tô vendo você por uma câmera. Eu tô na sala, na central de comunicação. Eu vou ter que guiar você. Você tá no escuro? Nossa, eu tô full escuro. Ó, você vira pra so... Vai reto aí, reto, reto. Isso, vai mais reto. Você vai... Não, não, não. Você fechou a porta. Vai reto. Aí. Calma aí. Deixa eu mudar de câmera. Ok. Ó, vira pra... Levanta. Vira um pouco o mouse pra sua direita. Mais. Mais. Bastante. Não, não tanto. Volta um pouco. Vai reto aí. Olha pra parede em cima. Vê se tem alguma coisa pra você pegar aí. Mira um pouco pra esquerda. Tá, agora fica procurando aí sozinho, porque aí chegou meu lanche. Já volto. Fiatra, tá brincando comigo. Vambora, time. Eu acho que aqui é fácil, mano. Não me deixe só. Eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo do inseguro. Não me deixe, não me deixe, não. Não me deixe, não me deixe, não. Não, não me deixe, não. Não me deixe, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, calango. O que eu faço agora, velho? Eu não sei o que fazer. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranho. Numa noite estranha, gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Ai, mano. Era só uma Bifrost agora, hein, velho. Era só uma Bifrost agora, mano. E aí, calango, não sei onde ir, calango. Ei, calango. Ei, calango. Ei, miss. Ei, calango. Ei, calango. Vamos jogar um Fortnite, calango? Ei, vamos jogar um Fortnite. Isso vai dar um trabalho, velho. Isso vai dar um trabalho. Era uma vez, num reino muito, muito distante. O rei e a rainha foram abençoados com uma linda bebê. E por todo o reino, todos estavam felizes. Até que o sol se pôs. Eles viram que a sua filha tinha sido amaldiçoada com um terrível feitiço que se manifestava todas as noites. Desesperados, eles procuraram a ajuda de uma fada madrinha que lhes disse para trancarem a jovem princesa numa torre para ir esperar o beijo do belo príncipe encantado. Seria ele que se aventuraria na perigosa viagem através de frios extremos e desertos escaldantes, viajando durante muitos dias e muitas noites, arriscando a vida e membro para chegar à fortaleza do dragão. Porque ele era o mais corajoso e o mais belo em todo o reino. Estava destinado que o seu beijo iria quebrar a terrível maldição. Sozinho, ele subiria ao mais alto quarto da mais alta torre para entrar nos aposentos da princesa, dirigindo-se até a sua silhueta adormecida. Afastar as cortinas de diáfano para encontrá-la. O que é, princesa Fiona? Não! Oh, graças a Deus! Onde é que ela está? Está em Lua de Mel. Lua de Mel? Com quem? Então ela disse. Qual é o problema, querido? Qual que é o problema? Eu não sei. Bem, talvez eu esteja apaixonado. Penso sobre isso. Todo o tempo eu penso sobre isso. Não consigo parar de pensar nisso. Quanto mais tempo irei levar para curar isso. Só para curá-lo, pois não posso ignorá-lo. E se amor, amor, dá-me vontade de me voltar. Enfrentar-me. Mas eu não sei nada sobre o amor. Oh, vá lá, vá lá. Vira um pouco mais rápido, vá lá. O mundo irá seguir depois, vá lá, vá lá. Todos perseguem o amor. Por isso eu disse, eu sou uma bola de neve a rolar. Entrando nessa primavera que traz todo esse amor. Derretendo sob céus azuis acorrentada a luz do sol. Amor cintilante. Bem querido, eu rendo-me. Ao gelado de morango. O nunca acabar de todo este amor. Bem, não era a minha intenção. Mas não há como fugir ao teu amor. Estes relâmpagos significam que nunca estamos sozinhos. Nunca sozinhos, não, não. Voltei, mané. Vambora, vai. Faz o seguinte, vira para a sua esquerda. Menos. Vai para a direita, sou. Mais? Não, um pouquinho para a esquerda agora. Vai reto. Vira para... Calma, vira para a esquerda. Não tem uma porta aí, não? Ah, peraí. Calma. Opa. Abre. Passa por ela agora. Mas tinha alguma coisa na minha direita. Opa. Ai, eu voltei para a minha... Calando, você deu a... Calando. Volta, Rob, por onde você veio. Volta por onde você veio. Você fez eu voltar para a porra da casa. Isso, isso. Vai reto. Vira para a direita agora. Aí. Nice. Foi certinho. É nóis. Aí, não, não, não. Volta, volta. Aí, vai reto agora. Eu estou enxergando um cadiquinho agora. Parede aqui. Opa, tem uma porta aqui. Posso abrir? Tem? Abre. Tá. Eu vou andar pelos cantinhos aqui. Isso, isso, garoto. Opa. Opa, aí. Você escondou um bagulho. Não, eu fechei. Fechei uma porta. Eu estou na mesma sala. Espera aí, eu estou na mesma sala sempre. Eu não saí dessa sala, não é que é uma... Não, você está andando na parede com o dia. Isso vai dar um trabalho. Mas, pera. Agora eu abri, então. Não, você fechou. Não, você fechou. Vai com essa porra. Vai, ó. Vai reto. Esquerda, esquerda. Aí, reto. Não, na porta. Na outra porta. Não. Pera, porra. Isso. Não, direita um pouco. Aí, vai reto aí. Aí, abre a porta. Vai reto. Abre. Passa por ela. Isso. Tá no outro lugar. Calma, pera. Calango. Agora... Agora, calma. É mesmo. Tá. Aí, vai. Vira um pouquinho pra direita. Vai reto aí. Calango. Isso, isso. Você viu isso? Passou um bicho aí. Passou um bicho. Vai reto, mano. Deletado. O resolver passou aqui. É foda, mano. Passa pela porta aí. Não, não, não. Direita. Aí, aí. Aí. Opa. Pera, você veio de onde? Tá muito rápido. Não sei de onde você veio. É, vem de lá. Vem daqui, provavelmente. Vai pra trás, então. É um corredor. Vai pra reto agora. Não, direita. Reto. Esquerda um pouco agora. Aqui, aqui, né? Não, eu não tô vendo mais. Calma. Não sei onde você tá. Você sumiu pra mim na câmera. Vou voltar. Aí, aí, aí. Vai reto. Tô de mog aí. Tá. Vai reto. Mas vai devagar um pouco. Não, direita um pouco. Direita mais. Isso, vai reto. Aí vem de esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda um pouco. Não, não, muito. Calma, deixa eu só confirmar um negócio. Tá, foi daí que você veio. Foi daí que você veio. Volta aí. Tem uma outra porta aí. Não, caralho. Volta. Isso, isso, isso. Você entrou certinho. Nice, nice. Calma, eu não sei que lugar você tá. Eu não sei que lugar você tá. Ó, peguei uma chavinha. Peguei uma chave, tá. Eu não tenho câmera desse lugar aí. Eu não tenho câmera desse lugar aí. Agora, provavelmente, eu tenho que voltar pra que ela possa estar encarada lá. Você vai estar lá. Você vai ter que achar a saída sozinho porque eu não tenho câmera desse lugar. Você vai sair desse lugar e tem uma porta lá pra esquerda. Pra esquerda? É, a hora que você sai. Aí, aí, aí. Calma, pera. Vai um pouquinho pra direita. Aqui. Opa! Abriu? Abriu. Entrei? Você nem abriu ela. Abre ela aí, caralho. Aê. Vai reto. Não, você voltou. Não, você entrou numa outra porta, caralho. Não, sai daí. Sai da onde? Tá tudo perto, velho. Ah, não sei o que. Pera aí. Vai reto. Vai. Não, vai um pouco pra esquerda. Ó, a esquerda, né? Direita agora. Isso, isso, isso. Calma aí. Pera, eu não consigo ver onde você... Ah, tem uma porta aí? Mano, não é aquela porta trancada, não, que eu preciso ir? Não, é outra, é outra. Essa é outra, que eu não tenho visão aqui. Tenta abrir. Eu já usei a chave, mano. Tá, então calma. Vou te guiar pra chave. Vai pra trás. É aí mesmo. Onde que eu tô? Você entrou na porta de ré, velho. Nem que você é, né? Eu tô num lugar novo? Puta que pariu, tá? Tem um monte de caixa de correio, sei lá o que que é isso. Vai pra... Aperta A. Isso, mais um pouco. Que gratuito, mano. Que gratuito. Mano, que gratuito essa bosta. Ó, agora você vai virar 180 graus. Ai, tá. Ah, não. Não, é 180, você virou 360. Ó, calma aí, eu vou abrir meu caju quente, com todo respeito. Vai lá, vai lá. Vira um pouco pra esquerda. Tá, aqui. Mais. Foi? Aqui. Um pouco mais. Aqui. Aí, vai reto. Vê se você vê as caixas de correio aí. Tá vendo? Não. Vai um pouco pra direita, então. Agora esquerda. Esquerda. Ai, mano. Eu não posso ficar gritando, velho. Ok. Era só a Gabi soltar um rojão aqui agora. Porra, volta, volta. Vai de ré, de ré. Esquerda. Vira pra... Não, não, não. Vai de ré. Vai reto agora. Reto, direita. Reto, direita. Não, fi. Vai reto, brinco. Aí, aí. Vai ter um túnel aí. Passa pelo túnel. Aperta Ctrl. Vira um pouco pra direita. Aí, vai, vai, vai. Aí. Eita. Nossa Senhora. Ah, password is... 666 tá escrito aqui pra mim. Nossa, tá no lugar de botar a senha. Bota a senha, 666. Tem certeza que eu confio nesse número. Tem, tem. Ok. Ai, lanterna, 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 tá. Tá enxergando agora? Tô. Ai. E aí, amigão. Olha aqui, Rony. Por onde eu tava vendo você. Olha o negócio à esquerda. Show them the way. Show them the way. Mostra o caminho pra ele. Ó, eu tava te vendo por aqui, ó. Que bonitinho, hein. É gamer, né? Eu esqueci aqui. É game esfera. 3, 2, 1... Não, calma. Antes? Calma. Calango, eu abri uma porta. Cadê o calango? Vou ficar aqui. Vou esconder aqui. Porque quando o calango voltar, eu não tá aqui, mas... Não. Eu tô... Eu tô aqui, burro. Ah, tá. Pera, eu trouxe uma tesoura pra cortar o saquinho de... De mostarda, eu perdi a tesoura. Nossa, eu te trouxe uma tesoura mó grande. Onde que eu botei, véi? Ela encolheu. Olha o tamanho que ela ficou. Eu trouxe uma tesoura gigante de cozinha. Isso vai dar. Calma aí. Deixa eu comer, mano. Fica à vontade, calma, calma. Na real, que eu vou só dar uma mordida, viu? Aí a gente continua. Calma aí. Vai lá, vai lá. Senão isso vai dar um trabalho. Eu tô sem comer de tarde. Tá, no seu tempo. Eu vou explorar a casa, então. Fechou? Falou. Fui aí, mano. Calma. Não, mas calma, porque tem dois botões pra gente apertar ali, ó. Vem cá. Quer apertar? Ixi, pera aí, senhor. Você quer apertar esses dois botões aqui? Eita, mudou agora. Que botão? Onde você tá? Aqui, ó. Ah, esse aqui é pra mudar a câmera. Ah, tá. Achei que era um botão de... Poder apertar ajuda a explodir a casa. Vambora. Aqui, aqui. Tem sanguinho. Ó, tem o... A mãe do GTA aqui, ó. Triângulo, triângulo, x, é 10. Quadrado, triângulo, triângulo, x, x, 38. Triângulo, quadrado, quadrado, x, 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 51. Triângulo, quadrado, triângulo, quadrado, x, 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 é igual a U. Isso aí. Peraí, como é que é? Tomar um banho aqui. Ô, esse chuveiro aqui é a gás, hein? Ô, esse chuveiro é legalzinho. Isso aqui é bom. Opa! Ah, triângulo é igual a 3, calango. Tá? Aí ficou fácil. x é 4. Triângulo é 3, 3 mais 3, 6, x é 4. Anota aí, então. Triângulo, não, eu tô chutando, né? Mas deve ser isso. E se for vezes? Não, não, porque eu descobri aqui que triângulo é igual a 3. Tá marcado aqui, triângulo é igual a 3. Se for vezes, aí x é 1. Mas x não vai ser 1, sabe por quê? Por quê? Porque 3 mais 3 dá 6. x eu falei que era 4, né? 4 mais 4. Você falou que é 4. Não, é. 3, 3, 6. É vezes. É vezes. Então calma. Triângulo, triângulo. É 3. Triângulo é 3. Então 3 vezes 3, 9. Vezes... Não, não é. Não, é mais, é mais, é mais. Mas não é, ué. Ó, 3 mais 3, 6. 6. 6 mais 4? 10. 10. Mais 4, 14. Quadrado é quanto? 38 menos 14. Isso aí. 24. Hum. Nossa. Não, pode ser sim. Não é, velho. Não é. Não, relaxa. A gente vai achar isso aí. Ah, quadrado é 4. Quadrado é 4? Então, peraí. Tá escrito aqui na privada. Ah, então é só a gente explorar. Não. Acho que é isso que a gente vai ter. O quadrado e o triângulo, na real. Ó, vamos lá. Quadrado é 4. E triângulo é 3. 10. Você vai dar um tra... Tô abrindo a minha calculadora aqui, peraí. Uhum. Calma. É vezes? É vezes? Não faz sentido ser vezes, porque nem tem como ser 10. Não, não. Vezes não é. É... Nossa, o x for... E se for... Peraí. O x não é 4 também. Quadrado é 4. Calma. Triângulo é quanto? 3? Triângulo é 3. E se for, tipo, o triângulo é entre parênteses. Tipo, o triângulo é 9, mais x, que é 1. Já matei. Vai, então vai, fala. É a quantidade de pontas. O x tem 4 pontas. Triângulo também... Triângulo tem 3. Quadrado tem 4. Então, ó. 3. Mais 4. 7. Mais 3. 10. 14. 14. Não é isso, porque... Vai dar 51. Ih, tem que estar apanhado. Ih, já sei. Já sei. Calma, deixa eu ver. É... Dá licença. Vai lá. Obrigado. Triângulo é 3. Se o triângulo é 3. Mano, mas não tá fazendo sentido, cara. Como que Deus dá 51 aqui, véi? Não, esse eu não vou olhar o chat, mano. A gente tem que conseguir. Não, esse aqui é fácil, mano. Esse aqui é isso. Como que vai dar 38? Ó. Quadrado é 4. 4 mais 3. Mais 3. 10. Mas se você tiver que multiplicar os iguais... X tem que ser 14, mano. Como se fosse sem parênteses. E se X for 14? Por quê? Não. Não é. Porque daí aqui não tem como ser 10. É, então. Já matei. É o número de pontos. Já matei. É o número... É o número de pontos. Não, então vamos nessa. Acabando, ó. O que você tentou colocar? 122. Ai. Ó, eu não vou nem olhar... Mano, eu vou minimizar o meu chat, inclusive. A ordem dos fatores vai alterar o produto? Se tiver multiplicação... Porque aqui, ó. Quadrado, triângulo, triângulo. Aqui é triângulo, quadrado, quadrado. Se for... Se for multiplicação, não muda. E se for soma? Também não, né? Não. A única coisa que muda entre o segundo e o terceiro é o último X. Tem 3X e o segundo tem 2. Certo? Então se a gente fizer 51 menos 38 pra descobrir o X... Mas aí não faz sentido. Por que que o primeiro só tem o X e é 10, mano? Não vai. É que eu pensei em ser assim, tipo... Os iguais, você multiplica e só... Tipo, como se tivesse em parênteses. Então, tipo, fazer triângulo, triângulo... E X, aí seria triângulo vezes triângulo, que dá... É... 3 vezes 3 dá 9, mais o X, que seria 1. Mas acho que o X não é 1. Entendeu o que eu quis dizer? Aí no de baixo, seria... Seria triângulo, triângulo, seria... É... Triângulo vezes triângulo, X vezes X... E quadrado mais... Quadrado mais 2 triângulo mais 2X. Mas acho que não é isso também, não. É... Porque senão daria 9... Peraí... Ai, 9 vezes 4 dá 36. Pera, e se for isso mesmo? 9 vezes 4 dá 36, o X vale 1? 9 vezes 4 dá 36, o X vale 1? Mano, mas não faria sentido isso. Ah, entendi, entendi. 4 vezes 4 é 9... 4 vezes 4 é 16... O que eu fiz da conta? 4 vezes 4 é 16... E aqui é 9... 19... Não, não é isso. Não é isso, não é isso, não é isso. Não é isso. Vou colocar minha câmera devorta. Isso deve ser um bagulho tão ridículo de fácil. Mano, ó, não é multiplicação. Não faz sentido de ser subtração. Não é soma. Tem que fazer um papel, não sei fazer esse bagulho de cabeça, mano. Porque daí o X seria 1. 4 mais 3, 7. Mais 3, 10. 12. Ué, 12 vezes 3 dá quanto? 36, né? 12 vezes 3 dá 36. Ó. 12! Doce! Doce! Mano, deixa... Mano. Não é possível, calango! Mano, talvez a gente seja burro. Ou talvez o puzzle seja mal feito, entendeu? Não, não, não. Acho que não. Ó, triângulo é igual a... 3 quadrado é igual a 4. Hum... Pera aí. 9 vezes... 9 vezes... 9 vezes... 9 vezes... 4... 5 vezes... 20 vezes... 4 vezes... E... 20 vezes... 5 vezes... 10 vezes... 5 vezes... Certo? Aham. 3 vezes 3 do triângulo embaixo dá 9. Vezes 4 do triângulo dá 48. Mais 2, que o X vale 1. Ah, não, não dá 51. Ah, não, pera aí. Eu fiz a conta de baixo? Ah, não, eu fiz a... Calma. Eu tinha feito certo, mas na linha errada. Deixa eu ver, pera aí. Deixa eu fazer de novo. O que você tá fazendo? Bosta. Não, tá certo, tá certo. Ó, olha a terceira linha. 4 vezes 4 é 16. Vezes 3 dá 48. Somando com mais 3X dá 51. Agora, deixa eu ver se eu quiser... Pera, 3... 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 3. Dá quanto? 48. Mais 3X. Mais 3. 48 mais 3, 51. Então aqui, 3 vezes 3. 9 vezes 4, 36, mais 2, 38. Aí aqui, fodeu, hein? Não, fodeu nada. Fodeu nada. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 12. Por que 12 vezes 12? 144. Ah, porque quadrado, triângulo, quadrado, triângulo. 148, então. Imagina o triângulo quadrado quando estivesse em parênteses. Nem fudendo. É nóis, camangão. Tamo junto, príncipe. Caralho, nem fudendo. Ah! Isso vai dar um trabalho. Isso vai dar o que falar ainda. Porra, vai tomar, nuco. Pega essa chave de bosta aí, mano. Ai. Vambora. É calma, não é que vai. Nossa, o delineado saiu. O seu também. Ah, não tem como, né? Tem que comprar de marca a maquiagem pra não sair. Tamo correndo pra lá e pra cá, desse jeito. Você vai sair da minha frente, não. É? Você vai sair da minha frente, não? Rapidinho, tô abrindo a mostarda aqui. Peraí, netzão. Fica à vontade, calangão. Você é claustrofóbico? Isso, um pouco. Tudo bem, se quiser eu fecho aqui também, ó. Você não vai se esconder de mim. Abre aí pra nós, algum lugar. Não, é outra porta. Use keycard. Abriu? Aqui você abriu, burro. Abre não. Abriu sim. Ixi, ixi Maria. Isso aqui, vai ser primeiro. Você é muito peidola, tem sangue aqui embaixo. É, é peidola aqui. Eu tô indo. Tá vendo esse barulho? Ué, por que que faz mim pra manhã? Mano, que choque é esse, velho? Sei lá, mano. Só na parte da direita a gente consegue apertar e faz o barulho de caranguejo. É, tem uma passagem secreta atrás. É, então. É igual o Scooby-Doo, a gente tem que achar o livro secreto que abre. Não é? Será que é um livro exato? Mas não é porque eu acho que nada nessa... Vê se a sua chave consegue abrir outras coisas. Abre outra porta aqui. Ah, quadrado igual a quadro, filho da puta. Não, essa porta, ah, foi só pra pegar a chave. Não, é aqui, calando. Tem que ser aqui. É, mas o que que a gente faz com o Mipoé? Ai, que isso? A TV, a TV, a TV, vem cá. O que que você fez? Nada, nada. Oh my God. O que é isso? É o Ghost Mane? É um clipe do Ghost Mane. Olha, livrinho, livrinho. Livrinho, setinha aqui, ó, peguei, peguei aqui, ó. Muito alto, porra, vai tomar no cu, pô. Bota o livro nessa merda aí, vai. Não precisava, mano. Ah, tomar no cu, pega esse keycard de lixo aí. Ó, o susto. Eu vou na frente, eu não sou peidóla. E esse quadro? Ai, ui. Calando, ó. Vai, credo aí. Ah! Vixe. Vixe, Maria. Vixe. Ah, tem que desligar a lanterna. Desliga a lanterna, it can see light. Ah, ele pode ver luz. Não, desligar. Dois, congele... Ah, fique parado. Ah, fique parado, ele pode ver movimento. Encontre todas as caveiras e fique vivo. É, o Zona... Achei uma. Oito, nossa. Que preta, pai. Isso vai dar um... Achei mais uma. Tem como pegar isso aqui, não. Ah, esse aqui é o monstruário. É, fiquei quieto. Ai, fiquei quieto. Tem que apagar a lanterna, moleque burro. Eu apaguei, porra. Onde você tá? Tô aqui. Aqui aonde? Parado, no mesmo lugar, no mesmo lugar. Tá sim, tá sim. Eu tô, caralho. Tá sim. Calando, me salva. Aonde? Cadê você? Eu não consigo enxergar tudo preto. Eu acho que você caiu no abismo. Não, nem a pau. Não, tá aqui. Ó, aqui mesmo tem um rio, rio. Morri. Ah, meu bicho. Então, mas eu acho que você tinha caído no abismo. Porque você não tava onde você morreu. Hum, retrai, retrai. Calma aí, calma aí. Deixa eu tirar o cachorro quente aqui. Boa tarde. Ferrou com puzzle é foda. Pega a caveira aí pra nós. Peguei uma. Tá na frente agora. Avina aí. Congela, moleque burro do cacete. Eu fiquei parado, porra. Não consegue me ver, né? Não. Você tá aqui? Ah, então acabou. Tô. Tô parado. Mano, eles não podem ver nem um pouquinho do nosso fio de cabelo. É, então. Vou ser que é assim. Ah, vai tomar no... Ah, porra. Você não tá me vendo, né? Opa! Consegui, hein? Você não tá me vendo, né? Você morreu, né? Morri. Você não tá me vendo? Não. Ah, essa parte é bugada, mano. Cura eu aí. Oxi. Oxi. É verdade, a gente é careca, né? Não vê cabelo, não. Aquele Lucas lá, brigar pelos sete meses. João Frango, brigar pelos dois meses. Jouzinho, brigar pelo sub. Jouzinho, brigar pelo sub. Você deu pra Rainarinha. De Jorge, brigar pelos três meses. Um Basto, brigar pelos sub. Eu acho que é, Langão. Vou pegar os dois pra nós. Obrigadinho, viu? Você tá pegando aí alguns? Não tocou mais nenhum, né? Peguei. Pegou, sim. Peguei mais um. Tô contando com dois. Tô vendo, tá interessante daqui. Calma, relaxa. Só mais seis, só mais seis. Vai andar agachado, ele não vê. Teu cu. Não, sério. Anda agachado, ele não vê. Acabei descobrindo. Ah, você olhou o seu chat? Não. Testei. Mas tá morto, Bu. Não, não agora, né? Antes. Pode ir agachado, mas tem que ir com a luz apagada. Mas eu não vou andar enquanto ele tiver... Pode andar, agachado, ele não vê. Eu não vou confiar em você, Calama, infelizmente. Vai, porra. Pode andar de boa, agachado. O jogo tá bugado, eu acho. Eu andei pra caralho na frente do rapaz, o agachado. O teu cu, Calango. É que eu quero jogar, porra. Deixa eu jogar. Vai você na frente, já que você é o bão. Não, você vai tomar no seu cu. Isso aqui é mostruário. Isso aqui é mostruário, pra mostrar quantos que nós já pegou. Vai... Vou ficar paradinho aqui. Ah, fica parado. Vai morrer, né? Chupa a indecência. Nossa. Eu acho que pode mexer o mouse. Você não pegou não nesse cômodo? Vai voltar... Eu acho que a casa da caveira que a gente pegar vai ficar mais difícil. Vai voltar mais rápido. Aí, voltou. Aqui é muito escuro. Calma, calma que ele vai vir. Vai nada. Agora vem. É muito escuro aqui. É mesmo, nem que... Ele tá vindo, tá vindo, tá vindo. Voltou. Ah, mano. Na moral, que esbagulho gratuito, velho. Vai se fuder. Não, desliga, filho da puta. Ai, quase que deu merda. Nossa, calanque, você vai dar um trabalho, velho. Peguei mais uma. Boa. Peguei mais uma. O foda vai ser saber voltar pra aquele lugar, né? Então... Oh, my God. Peguei. Volta, volta. Ai, caralho. Mano, fala que eu... Tem alguém pedindo socorro na sala escura. Ah, eu não vou entrar ali nem fudendo, Matizão. Desliga, desliga, desliga. É o abismo? É, eu não tenho um anel pra andar lá, velho. Nossa, se eu morrer por causa de você, calanque. Desliga, desliga, desliga. Desliga, desliga. Ele tá ali, tá ali, tá ali, ó. Tá ali, desliga, filho da puta. Ai, meu Deus, ele tá me olhando. Já foi. Ah, mano. Ah, velho, vai se fuder, mano. Ele apareceu muito rápido. Ah, mano, o bagulho é muito difícil, velho. Eu não quero, vai, foda-se. Vambora. Vai pela esquerda aí. Pera, onde que eu tô? Eu vou pela esquerda, tá? Você foi? Tô só esperando ele ser vazado aqui. Mexeu o meu mouse, pode, será? Acho que pode. Mano, eu passei no mesmo lugar e tomei o mesmo susto, cara. Vai se fuder, porra. Calma aí que eu vou comer meu cachorro quente. Mas esse bicho não para de mexer, velho. Filho da puta, mano. Morreu, né? Ai. Eu morri. Você iluminou essa porra pra ele, velho. Vai tomar um... Nossa, ele parou na minha... Que que foi? Você iluminou ele. Seu... Eu tô ouvindo umas vozes agora. O que que você fez? O que você fez, mano? Eu abri uma porta aqui. Um careca de costa. Mano, eu descobri pra onde é que a gente vai quando morre. Ai, morri. Nossa, eu nem fudendo. Nossa, mano. Tem uma... Tem umas salas. Tem umas salas que é o abismo, tá ligado? Eu acho que quando a gente morre, a gente vai pra uma sala abismática. E aí tem um amigo que tem que procurar. Eu acho que tem umas três salas que é abismo. Você tem que me procurar aí que eu morri. Tá. Ai, mano, nossa, eu quase vomitei, mano. Pera aí, que é o abismo? Eu... Tem uma coisa que eu não imaginava encontrar. Eu abri aquela porta, era um careca de costa. Caraca. Ai, mano. Eu quase vomitei de... Pera aí, eu tô... Ah, eu tô dentro de uma sala do abismo. Ai, mano. É, eu te revivi. Antes de morrer. Quando você for me reviver, apaga a lanterna. Você já tá parado mesmo? Eu tava com a lanterna ligada, aí o rapaz me viu. Ai. Aqui, né? Não. Ai, cara, eu tô chorando. Eu achei que tava bugando, mano. Ai, 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 ai. Te revivi? Quê? Vou revivir agora. Eu revivi. Pronto. Não vejo, pode acender? Ainda não, ainda não. Ele tá aqui. Calma, calma. Tô com medo. Bem, bem, bem. Nossa. Ai, parou, parou. Calma. Parou, parou. Ó, que bicho feio, hein, mano. Ele tá parado. Nossa, foi muito perto. Ele não te pegou? Quase que eu fui. Não, não me pegou. Caralho. Nossa, velho. Peguei mais um. Ai, porta do abismo. Nossa, ele parou. Ele me deu uma sarrada aqui, mano. Ô, três calangão. A gente consegue, velho. Peguei mais uma. Boa. Peguei mais uma. Falta uma. Peguei uma trancada. Calma. Ai, velho. Nossa, eu tô passando mal de dar risada. Filha da... Morri, morri, morri. Tá, tá, relaxa. Relaxa, qualquer coisa. Procura aí a última, depois você me revive. Aham. Ai, velho. Puta, voltei lá pra o início. Nossa, eu até perdi a fundo. Ai. Mano, se o personagem não fosse careca, ia ser metade menos engraçado. Ixi, é pra caralho. A posição que eu met tava foi incrível, mano. Foi muito inesperado, velho. Por isso que eu tô rindo muito, mano. Ai. Era só o metzão achar eu no abismo. Não, era só o bicho sair perto de mim. Já cheio. Calma. Opa. Calmou, calmou, calmou. Porra, caralho. Ah, vai tomar na rabo, porra. Morri de novo. Eu ouvi pra onde você foi. Eu acho que eu ouvi pra onde você foi. Tô chorando. É dex. Tô me fudendo. Nossa, mano. Eu tava na sua frente, velho. Ele ouvi no finalzinho. Relaxa, eu saí do modo alimentação. Por favor, me ajuda. Agora os caramama. A gente já tá ateia nessa porra, ó. Já fui, hein. Vambora, vambora. Vai se foda, eu vou pra esquerda, vai. Beleza, calma. Ainda bem que a gente se separou. Abismo. Mano, toda vez isso, velho. Vai tomar no cu, porra. Eu entendi melhor a casa agora. Tá aqui abismo. Tá. Abismo. Achei mais uma. Você pegou da cozinha? Peguei a da cozinha. Peguei a do lado da cama. Peguei na cadeira aqui. Abismo. Peguei mais uma. Peguei mais uma. Só falta uma. Calma, acho que eu sei onde tá. Ah, era essa aí que eu ia abrir. Não, mano. Ah, velho. Tá, mas acha essa porra aí. Ai. Mano, eu voltei pro início. Eu abri uma porta aqui de atalho, sei lá. Falta uma. Será que a cabeça dele nem fudendo? Calma aí, Matizão. Vocês vão já sei onde é que fica cada abismo. Eu vou te procurar. Uhum. Relaxa. Lembra que andar agachado não tem problema. Não tá aqui. Calma aí. Calma aí. Ele, porra. Ai, mano. Não, essa aqui a gente vai conseguir. Não é possível, velho. Sai de mim, cara. Ele tá muito perto de mim. Ele tá camperando eu. Opa, tô te vendo, eu acho, hein. Ah, não. Vi a luzinha vermelha dele. Na minha frente. Opa, vi uma lanterna. Nossa. Tá, mas relaxa. Tá safe. Agora a gente já sabe onde tá. A gente tá indo mais ligeiro. A gente tá indo mais ligeiro. Ó, eu dei a volta e eu abri essa porta aqui, ó. Dá pra abrir essa porta aqui. Oxi. Vamos por aqui. Abismo. Vai por aí que eu vou pelo outro lado. Peguei. Ó, o monstro tá aqui comigo. Tá indo aí pro C. Patei, parei, parei. Ah, nem fuderam. Ah! Ele não me matou. Ele chegou em mim, me cuspiu. E não me matou. Calma, calango. Calango, velho. Foi mal, foi mal, foi mal. Não, eu também liguei a lanterna na última hora. Eu confio em você. Você vai por essa porta aí? Tá, vai por essa aí que eu vou por aqui. Boa, mano. Aí sim. Ô, ele não tava assim sempre, velho. Ainda bem que eu durei, velho. Puta, que pariu. Achei, já achei. Moro, moro. Pode ligar, será? Filha da puta, bosta, cupinto. Mano, onde que tá a última, velho? Não acredito, mano. Você morreu? Morri. Bichinho é bom, bichinho é bom. Calma aí, calma aí. Eu vou salvar você, calma aí. São três abismos? Acho que são... Tem dois na cozinha, se não me engano. Putz. Acabou a minha água. Tô te procurando, hein? Tá no seu tempo. Tá no seu tempo. Não, 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 não. Tá. Essa aqui não contou que eu morri. Ai, caralho, porra. Bagulho é muito difícil, mano. Não, tá, não. Não acredito, velho. Você não quer jogar mais, Matt? Ai, porra. Ai. Mano, deixa que a gente falou que a gente tá mais ligeiro. A gente morreu. Ups. Ups. Tô rindo já. Foda-se. Relaxa. Peguei uma. Ele tá ali pra você. Boa, mano. Ah, mano. Vai tomar no cu. Eu tava longe pra caralho, velho. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Cadê esse careca, velho? Ele tá de boa. Opa, abri sua lanterna, hein. Nossa, que tenta apaiado. Eu vi minha lanterna. Eu tô vendo sua lanterna, você piscando. Aí, ó. Vi, vi, vi. Ai, meu. Acho que eu sento, ZT. Ups. Ups. Para de morrer, pô. Não, agora relaxa. Mas agora vai dar bom. Eu tô ligeiro agora, hein. Ah, não. Morri. Morri, morri, morri. Ah, mano. Vai tomar no cu, velho. Eu desisto. Eu sei o que você tá abaixo. Não sei, não. O bicho tá me amando demais, velho. Ah, é. Ah, velho. Vai se fuder. Aí a gente perdeu o medo. Aí é que tá. A gente perdeu o medo, velho. Tem que ser inteligente. Calango. Tirar essa lanterna da minha cara. Calango. Esqueci. Peguei duas já. É, o alimentador aqui tá na minha frente. Ai, que susto. Ai. Agora eu já tô ligeiro. Peguei mais uma. Mano, ele dá um sai desse corredor, caralho. Ah, meu Deus. Ah, vai se fuder. Ó, peguei algumas, hein. Relaxa, calando. Deixa comigo, calando. Peguei três e morri. Pô, mas é difícil mesmo, mano. Acho que não é nóis que tá cabaçando. Acho que é difícil mesmo. Não, não. Não, não. Não era só um churro de luz de leite, hein. Era só um churro, era só um pastelzinho de Belém agora. Naquela mesa Ele sentava sempre Ah não, mano Agora vai Ah, eu vou pra aqui, foda-se Eu troco a formação assim, mano Ai, meu Deus Nossa, que susto Peguei uma Peguei uma Ah, oi, relaxa Ah, mano, esse bagulho de morrer e ter que achar o abismo certo é foda Não, relaxa, relaxa Sam, obrigado pelo Sam, tier 2, tamo junto Agora deu o champ, obrigado pelos 3 meses Edu da Almeida, obrigado pelos 15 Tamo junto, hein, mandado Obrigado, hein Mano Sai daqui, bicho É você que tem que fazer a boa Nossa, eu achei o abismo, mas eu não tava lá É que tem vários, né É, então Aí eu chuto que eu tô no da cozinha Na cozinha, né Naquela mesa Baseado totalmente em achismo Nossa, mas esse PNG de sangue, que trem tá apaiado Nossa Calma Calma Foda que tem um que a gente não viu ainda Ele tá vindo pro meu lado aqui Voltou Peguei mais um Abismo Você que tentou abrir porta Foi, foi Tô vendo que tem um mais em baixinho Que a gente não viu, mano O que foi, velho? Você é agachado olhando pra cima Ai Não, 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 não Tá faltando um que a gente não pegou ainda É, então A gente não viu Que a gente já tinha pego Que a gente não pegou foi o oitavo Ah, não Ele voltou, velho Vai tomar no cu Qual você acha que você tá Nossa, eu faço ideia, mano Chuta um Dá sala Dá sala, né Do corredor aí Não tô na Não tô na cozinha, não Não tá na sala Não tá na cozinha Falei Filha da puta, velho Vai tomar no cu, pô Agora é GG Agora é GG Agora é GG Não tem como não ser Peguei um aqui Speedrun? Speedrun? Você tinha pego um na cadeira? Tinha Achei o outro Você bota fé? Onde que tá? É do lado da porta que abre aqui Que a gente abria Aquela Essa que eu vim É do lado Na estante, mano É cuzão mesmo É pra você passar reto Ai Nossa reação foi a mesma Mano, de onde que você veio? Ah, mano, eu tô Tá, mas agora a gente sabe onde tá todos Pelo menos Eu tô no help, man Help, acho que é a cozinha Vou confiar que eu tô na cozinha Imagina se eu cozinho com o pinto dentro Sete, hein Vou até comprar um livro de culinária Pra ver se eu cozinho melhor Você tá rindo? Eu tô parado aqui Esse aí você Ó, falta uma, hein Muito louco É agora Qual que falta? Da cama? Pegou? Peguei A da cozinha? Pegou Peguei Quer dizer, você que pegou, eu acho Pegou em cima da cadeira? Peguei Eu tô só o Paders Pra sair daqui Ah, não Peguei a última Peguei a última Nossa Morreu? Não Será que eu E agora? Será que ele tá vivo ainda, o bicho? Acho que você consegue destrancar a porta Agora Vamos, vou te achar primeiro Será que o bicho morreu? Não sei, eu vi um vídeo estranho Eu também, acho que ele morreu Eu tô aqui, ó Ah, ué Eu tô andando? Nossa, cara Nossa, senhora Vem cá Vem cá Vem cá, vem Vem mamar Eu, vem mamar o pai Vem Vem mamar É o mamas É o mamas Você ficou muito esquisito, mano Parece que você tá todo assado andando Sei lá, mano Cara estranho Ai, cara, tô chorando Ó, voltei aqui, hein Ai, vai vir susto, mano Vai na frente, por favor Vou Ai, nossa Mano, esse jogo tá sendo melhor do que eu imaginei que seria, hein Tá, tá Ai, ai Ixi Meu Deus Isso vai dar o que falar, hein Nossa, mano Nossa, tem muitos números aqui Nossa, não, velho Eu chuto que é o 7 Eu chuto que é o 7 Ah, não tem como abrir É 16, hein, na real 16 Oi Nossa, calango Era só uma bifrost Ai, olha aqui, ó Triângulo x bolinha Triângulo é o que mesmo? Triângulo é 3, quadrado é 4 Nossa, velho Vai se fuder, mano Nossa, velho Ó, o x é a linha de cima Então, 1, 2, 3, 4 Ai Ah Não, a bolinha Você tá falando que bolinha é 4? Não, o x tá só na linha de cima, ó Ele vai o do 1 Depois ele tá no 2 Depois ele tá no 3 Depois ele tá no 4, sacou? Perfeito Aí o triângulo só fica nos 4 do meio Que é 6, 7, 10 e 11 E a bolinha tá nos... Deixa eu ver Tá A bolinha anda de... Ela anda de 2 em 2 É 4... É... Tá 4, 12, 15, 13 Tem um cachorrinho ali Xanin Xanin Eu não sei o que fazer com isso Tem como a gente fazer alguma coisa nessas bagulho aqui? Ó, é 3 dígitos Então, ó X Triângulo e bolinha Ó, fala pra mim o x aí Não, fala o... Como assim? Falar o quê? Você tem que somar os... Triângulo Não, não vai ser somar os triângulo Mano, eu não sei, velho Ó, eu vou desenhar... Eu já sei... Peraí, calma, ó Calma Triângulo, x bolinha Eu não entendi Calma, calma Tá vendo o caderninho? Ó, o x anda 1 casa O triângulo anda 2 casas E a bolinha anda... É... Tá fumando o rolo O triângulo não anda 2 casas Ele anda assim? Não anda não Ele anda em quadrado Mas ele anda de 1 por 1, ó Primeiro ele vai pra direita Depois ele vai pra baixo Depois ele vai pra esquerda Não, pera Ah, é, tá certo Tá certo, tá certo, tá certo Bolinha anda 2 Ó, x... 1 1, 6, 4 1, x é 1 Triângulo é 6 Triângulo é 6 Conseguiu? Não Ah, tá, calma Será que é um padrão? Tipo, daí o x vai ser... O primeiro vai ser 1 Daí porque ele voltou pro começo Aqui nesse próximo quadrado Considerando que eles estão em ciclo, tá ligado? Uhum Vai ser... Ó, eu tô fazendo um desenho Ó, o final vai tá o x no... No último quadrado de cima Peraí, peraí Ah, não, não Na segunda linha, na real Primeiro da segunda linha Ó, vai ser 1 O x vai tá aqui 1, meia O triângulo vai tá aqui E a bolinha vai tá aqui 1, meia, 5 Não Não Oxi 6 1, 5 Aqui ó, vem comigo O que que você tá fazendo de 6 a 1, você não entende esses números É porque assim ó É... A gente tem que achar o próximo quadradinho, certo? Por isso que tá a interrogação aqui Considerando que tá rolando um padrão, por exemplo O x, ele só anda uma pra direita Uhum É... Eu imaginei que no próximo quadrado ele voltaria pro primeiro slot Igual tá lá no primeiro, certo? Ah, tá Aí aqui o primeiro slot é 1 Aí o triângulo, ele fica dando volta nos quadrados do meio Então ele ficaria no lugar onde ele tá no primeiro E o... A bolinha, ela estaria... No segundo quadrado da primeira coluna No primeiro quadrado da segunda fileira Tá Porque ele tá dando volta Só que tipo, não é x, triângulo, quadrado A ordem é triângulo, x, bolinha O triângulo é o primeiro número Então o triângulo é meia Aí o x Vai ser o segundo número E a bolinha vai ser o último Será que eu errei o lugar da bolinha? Será que a bolinha volta? Não, não, não A bolinha... Não, a bolinha tá dando a volta no quadradão Você falou certo Ela estaria na segunda linha Na primeira da segunda linha, é isso? É A bolinha estaria no primeiro da segunda linha No último? É, eu imaginei que a bolinha estaria no primeiro da segunda linha É Então a formação vai estar... O x na posição inicial O x estaria aqui A bolinha estaria aqui E o triângulo estaria... No segundo da segunda linha? Um, dois, três, quatro É, o triângulo estaria aqui É, porque o triângulo ele vai... Aí ele volta pra cima Ele estaria aqui O x... E se o x volta? Tipo, ele vai e volta no zigue-zague Ele não volta inteiro Ele não dá volta ao mundo, tá ligado? Aí ele estaria na primeira linha No terceira coluna Peraí então No terceiro da primeira linha Que é três E se for meia... Três... Três, sete, oito Meia, três... Cinco Meia, três... Um, dois, três, quatro Nossa Nove Meia, três, nove Meia, três, nove, vai Porra Ó, a bolinha estava aqui Daí ela veio pra cá Daí ela veio pra cá Ela veio pra cá No próximo Ela pularia dois pra cima Que é... Dá licença E esses... Mano, por que o 16 Tá com sangue embaixo? Você não quer dizer nada? Eu não sei Qual que é a ordem? Tá, triângulo Você já tô meia, um, cinco, né? Tentei Hum, mas aqui, ó Ah, é É triângulo, x bolinha É, tá certo, tá certo Meia, um, cinco É... Hum, porra, mano Peraí Tá difícil, hein? Um, dois, três, quatro Um, dois, sete... Tentar... Peraí Tentar o número de casas Que eles andam Não vai fazer muito sentido Mas só pra testar Não Mano, tem alguma coisa Esse 16 aqui, hein, velho Não é possível Que ele tá à toa aqui Ó, os números que a gente tem é... Seria um... Peraí Um, oito Um, oito, meia Um, oito, meia Depois... Ah, mas o único que não segue o... Que não volta pro quadrado Primeiro... Pra posição do primeiro quadrado Parece que é o... O... A bolinha Dois, sete... E se não voltasse pro primeiro quadrado? E se o X continuasse E fosse... E virasse cinco? Tá ligado? Tipo, ele vai, ó Um, dois, três, quatro E ele vai pro cinco Depois daí É, então Mas a bolinha e o X Ficaria na mesma posição No final Então, mas aí o X é cinco Então... É, meia, cinco Onde que vai ficar a bolinha? Meia, cinco, cinco Três Não Onze Tô moscando Eu acho Será que Pelo fato do sangue Tá aqui Ele queria a posição É Da bolinha Tá no dezesseis E aí, tipo A gente precisa A gente precisa achar O padrão Certo Se a bolinha Tivesse no dezesseis Sacou? Porque a bolinha Putz É porque Se ela segue O mesmo padrão Ela nunca vai chegar lá, né Tipo Pera Não, não vai É, eu não sei Qual é que é do sanguinho Será que tá, tipo Esses gráficos aqui Tão virado Tipo, de cabeça pra baixo E o sanguinho É, tipo, um dos que tá no canto Ou o X ou a bolinha E aí a gente tem que redimensionar Tipo, virar a cabeça Tá ligado? Será? Não, porque a interrogação Tá pra cima, né Não, mas às vezes Só tá flipado aqui, ó O grau Os quadrados Mano, eu tenho certeza Que a foto desse cachorro É a foto do dono desse jogo Tá, certeza Deve Pera, tem um radinho aqui Tem uma furadeira Porra, não tenho nem ideia, mano Que bosta, hein Mas não faz sentido Aqui ó, são três números Tem que ser, tipo Um algarismo só Tipo Se pegar 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Vai foder com a senha Será que a gente tem que fazer Soma ou multiplicação? Mano, não faço ideia Na real Vamos tentar somar Ah, mas somar não é Porque senão não faz sentido A ordem Triângulo x bolinha Deixa eu terminar Fazer o que eu tava fazendo Pera aí Três Onze Quinze Três Onze Quinze Quatro É Quatro Oito Eu vou desenhar aqui, mano Um papel Pra ver se ajuda Eu tô desenhando Vai É Era só uma lapiseira, hein Treze Ó Um Dois Três Quatro Um Triângulo Bolinha Putz, eu fiz um quadratês por três É Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Tá Mano Ó X no primeiro é um É X no primeiro é um É Ó A ordem fica assim O primeiro é Um, oito, seis Na ordem x Triângulo bolinha Um, oito, seis Dois, sete, doze Três Onze, quinze Quatro Dez, treze Tá aí Triângulo x bolinha Triângulo x bolinha Ó, triângulo x bolinha vai ficar É Meia Meia Um, quatro Aí depois É, ué Aí, tá certo Aí depois Sete, dois Doze Sete, dois, doze Ah Aí, o terceiro É É Onze Não Onze Três Quinze É E o quarto Ali Vai ser Falei errado Falei errado Falei errado Falei errado Falei errado Dez Quatro Treze É Desses o único que tem três logaritmas é 614 Eu vou tentar 614 com todo respeito Deny it Ok, seguindo a lógica É, o signo da lógica seria aquela Seria o 615 que a gente falou Um, dois, três, quatro Meia, sete Onze, dez Mia Um, dois, três, quatro Um Quatro Doze Quinze Treze Quatro Quatro Doze Quinze Treze Cinco Mano, é foda Porque tudo dá meia um cinco, velho Pera, e sim Pera Hum Tô entendendo tudo Mano, é porque eu tô fazendo desenho aqui, mano Não, eu tenho que achar o próximo quadrado Fazendo aqui Desenho Esses puzzles mal feitos Vai tomar no cu Puzzles bostas Qual que é tal? Triângulo, x Bolinha Afogas Se o x for pro cinco Vai ser meia Cinco cinco Mas eu já tentei esse Onde que o triângulo podia ir? Se ele não fosse dar a volta aí no meio Por onde que ele iria? É que eu tava pensando que todos Tipo, tão dando Tão indo de quadradão pra quadradinho Tá ligado? Como assim? Por exemplo O triângulo, ele tá dando a volta no quadradinho, né? Aham No quadradinho menor E se na real, tipo, em vez dele ir no quarto desenho No quinto desenho Ele voltar pra posição inicial Ele voltar a ter que fazer o quadradão gigantesco Então ele voltar pra posição um, por exemplo Ops Era isso? Era O x dá a volta ao mundo Então o x vira oito O x vira oito É, e aí o triângulo fica quadradinho A bolinha é... Só tá governada aí Ela tá desgovernada Caralho, o Matt A gente é muito esperto, maluco A bolinha tá fazendo o mesmo curso Ela tá diminuindo Tipo, a próxima posição dela Seria o set Tá ligado? Porque ela vai... Ela tá diminuindo Ela tá fazendo quadradão E indo pro quadradinho Ah, então a bolinha tá quadradão, quadradinho O x tá só quadradão E o triângulo só quadradinho? Não, não Todos estão indo de quadradão pra quadradinho Não, sou É Não, o x tá dando a volta ao mundo O x virou oito Depois do quatro ele virou oito O x vira oito O triângulo vira... Volta pro seis E o oito vai pro... E a bolinha vai pro set Porque ele tá... Ele tá dando... Ele tá em espiral Tipo, espiral assim, quadrada Ele tá... Ele tá diminuindo Ele tá fazendo... Pô, não sei como é que eu vou desenhar Eu tô desenhando isso Mas você não tá vendo Ah, enfim Deu certo, mano Vambora, let's go Vai ser o primeiro Vai ter susto Tem uma pedra aqui Tem uma caverna Eita Tem? Tem 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 o cu Tem Tá soltando luz vermelha, eu juro E se a gente parar Ah, só parar Olha ele aí, ó Não, pega o carro Pega o carro Ah, morrer matropelado Vai se fuder, mano Morrer matropelado Vai tomar no cu, porra Vai tomar no cu Nesse jogo, velho Ah, eu achei legalzinho, mano Eu achei legalzinho Legal, legal Eu achei legalzinho Na moral Ai, mano Foi um cara só que fez? Deve que foi Deve ter sido Deve ter sido Legalzinho, mano Legal, gostei Foi muito melhor Do que eu imaginava Eu achei que ia ser mais podre Na verdade Eu achei que ia ser mais podre Ai, velho Mas os puzzles Foi difícil, mano Vai se fuder Foi dificinho Mas foi um dificinho legal Que dava pra chegar Tem uns puzzles Que é difícil Que não dá pra chegar nunca Ai, velho Próximo Próximo Malum Mas a logo desse Malum Tá mais bonita Do que esse aí Que nós jogou Tá mais bonita Tá mais bonita Tá mais bonita